Um reconhecimento a pessoas que se destacaram pela contribuição para a ciência e tecnologia do Brasil. A Ordem Nacional do Mérito Científico é o mais importante prêmio da área científica do país. Dessa vez, 68 personalidades nacionais e estrangeiras receberam a condecoração. A premiação faz parte da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que começou hoje. As cadeiras estão reservadas para eles. Os aplausos também. São 68 cientistas responsáveis por inovar, criar novas tecnologias, descobrir curas ou até mesmo facilitar o diagnóstico de doenças. Pessoas como essa professora carioca. Ela desenvolve um estudo para combater doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer. Certamente todos esses trabalhos que a gente desenvolve, eles são extremamente importantes, porque a gente só pode pensar no desenvolvimento de uma droga, de um remédio, de uma vacina, quando a gente conhece os mecanismos que estão por trás de qualquer fenômeno biológico. Ou como o professor José Luiz de Lima, filho, que também teve o trabalho reconhecido pela Ordem Nacional do Mérito Científico. Ele está à frente de um projeto de um equipamento que vai ser capaz de identificar doenças como a hepatite A e a dengue em poucos minutos. Ele funciona como um sensor de glicose, dando um exemplo que as pessoas podem adquirir na farmácia. Você imagina o mesmo sistema daquele sendo utilizado para fazer diagnóstico de vírus da dengue, vírus da hepatite, vírus da influenza, vírus da febre amarela. Para o ministro da Ciência e Tecnologia, é preciso criar políticas públicas que garantam que esses profissionais continuem produzindo conhecimento aqui no Brasil. Nós queremos criar boas condições de trabalho para que os cientistas se dediquem cada vez com mais afinco, com mais dedicação ao processo de contribuição para a qualificação da nossa comunidade científica.